No ar, Radar, Radar, Radar de Notícias, prestação de serviços, utilidade pública. Agora nós vamos falar sobre um assunto polêmico, hein? Sexualidade masculina. Comigo aqui no estúdio, a Geu Pedro. Bom dia, Geu. Bom dia, Pedro. Prazer estar aqui com vocês no Radar de Notícias. Tá certo. Você fala sobre sexualidade masculina, é isso? Correto, exatamente. Como é que você entrou nesse campo? É. Pedro, eu sou administrador de carreira na área de tecnologia e nos últimos cinco anos eu sempre tive um apreço pelo tema de saúde sexual, de saúde física masculina. E eu acabei me juntando com um grupo de amigos da área médica e então iniciamos esse trabalho, né? Hoje nós somos 13 clínicas disparadas pelo Brasil e atendemos aí a questão da saúde sexual masculina com tratamentos específicos para cada situação, né? Cada paciente tem sua situação específica. E temos feito atendimento também agora aqui em Guarulhos, né? Estamos completando um ano da nossa clínica aqui em Guarulhos para fazer o atendimento da população masculina aqui. Bom, você não é médico, não é urologista, mas tem conhecimento na área, é isso? Eu sou administrador, né? Estudei, não oficialmente na área médica, então não sou médico, né? Mas, como eu disse, eu tenho muito apreço pelo tema e acabei me juntando com alguns conhecidos médicos para iniciar esse trabalho. E os homens abordam muito menos a questão aí de problemas da sexualidade do que as mulheres, né? Sem dúvida, né? O nosso atendimento, ele é customizado para evitar essa dificuldade, esse tabu que existe na sociedade para o atendimento sexual masculino, né? Então, a nossa clínica, por exemplo, Pedro, ela é preparada para garantir a individualidade do nosso paciente, né? Então, todo atendimento é feito por homens, então, quando um paciente chega na nossa unidade, ele é atendido por um homem, né? E não é só um serviço de secretariado ali, é um homem que pode já dar as primeiras informações do que se passa, de como é que vai ser a experiência. E as nossas salas de espera, e eu estou falando no plural para enfatizar aqui, as salas de espera são individuais. Então, a clínica, ela tem salas de espera para acolher aquele paciente de forma individual. Para ele se sentir mais confortável. Para ele se sentir mais confortável, exatamente. E o que o pessoal reclama? De falta de libido? É, principalmente nesse momento que estamos aí de isolamento, né? De covid, existe muita reclamação de falta de libido e a preocupação em satisfazer o parceiro ou a parceira, né? Muita preocupação. Então, nossos tratamentos são feitos de acordo com a necessidade específica daquele paciente. Então, é que a nossa consulta não é uma consulta rápida, o paciente costuma ficar até uma hora em conversa com os nossos médicos, para que, de fato, a gente possa identificar com exatidão qual é a questão daquela pessoa, né? Para que o tratamento seja efetivo e acontento do nosso paciente. Vocês abordam a questão da testosterona também? Também, também. Aliás, Pedro, é algo que tem crescido bastante a questão da reposição hormonal. É, exatamente. O homem tem se preocupado, além do campo sexual, como a gente tem falado aqui, também com o bem-estar. O homem quer se sentir disposto, quer se sentir ativo, quer se sentir com uma aparência bonita. E a reposição hormonal trata dessa questão de pele, de flacidez, de perda de musculatura, né? A reposição hormonal consegue substituir o que o organismo deixou de produzir por conta própria. Mas não há uma preocupação que a reposição hormonal afeta a próstata do homem? É aí que entra também o desafio do tratamento específico para aquele homem, né? Então, como eu disse há pouco, o nosso tratamento é baseado numa vasta investigação fisiológica da situação daquele paciente. Então, nós fazemos exames para identificar exatamente qual é a falta hormonal que ele tem, para que a gente possa recomendar a dosagem correta. Vou pedir uma parte só, o Pedro, aqui na live. Eu falei agora há pouco do secretário meio ambiente, o Milton Júnior Gru, está perguntando por que o secretário não vem dar uma entrevista aqui, as portas estão abertas. Eu escrevi aqui que está proibido, mas não é proibido por mim, não. O secretário está proibido pela assessoria, pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura. É um boicote ao radar de notícias, fazer o quê, né? A Maria Marlene Martins fala muito democrático, não é da minha parte, é da parte da Secretaria de Comunicação. O Agel, e fora essa questão da testosterona, o que mais exercícios vocês recomendam para os homens? Sim. Os nossos médicos, eles também têm a característica de medicina esportiva. Então, nós também olhamos a questão da atividade física dos nossos pacientes. É assim, eu costumo dizer que a gente atende de A a Z os nossos pacientes quando ele quer melhorar a questão de saúde e performance sexual. Então, nossos médicos também fazem indicação para os melhores exercícios, para fortalecimento, dieta, enfim. Todos os aspectos que podem influenciar na saúde, não somente com a utilização de hormônios. Pois se fala, inclusive, até de falta de vitaminas, né? Exatamente. Isso influencia diretamente na questão da saúde sexual e hormonal. Então, a clínica de vocês faz um check-up no homem, é isso? Exatamente. Exatamente. Pedro, essa é a ideia. É que a gente possa atender completamente a necessidade ali do homem, e muitas vezes em problemas que ele nem sabe ainda que tem, né? Mas com o nosso processo aí de exames e investigativo, a gente pode avaliar. Bacana. Qual o nome da clínica, Agel? É, Ominem Clinic. Ominem Clinic. Ominem Clinic. E fica onde? Fica aqui na Salgado Filho, pertinho do centro, isso, para fácil acesso. Avenida Salgado Filho, número 252. Avenida Salgado Filho, 252. Exatamente. Então, uma clínica especializada em atendimento à sexualidade masculina, é isso? Exatamente. Ok. Obrigado, Agel Pedro, pela participação. Se tiver algo a finalizar, fique à vontade. Eu gostaria de deixar o nosso site, para as pessoas terem, se quiserem terem mais informação sobre o nosso serviço. Nosso site é www.ominemclinicguarulhos.com.br. Lá é possível encontrar todas as informações sobre os nossos tratamentos, depoimentos, tudo o que a gente tem feito aí para ajudar a saúde do homem. Eu vou ver o site. Fique à vontade. Obrigado.